Vamos dar início à cerimónia de assinatura do protocolo entre a Universidade de Coimbra e a Casa do Pessoal da Universidade de Coimbra. Nós temos que perceber que a Universidade de Coimbra é uma organização grande e que devemos olhar pelas pessoas, pelo coletivo. Da mesma forma como criámos a Comissão de Trabalhadores, com uma missão mais virada para deveres e direitos laborais, a Casa do Pessoal estava, de certa forma, ela já existe há muitos anos, mas estava, de certa forma, desativada. E agora com as novas eleições que houve e com a nova direcção, falaram connosco e o entendimento que nós temos é que a Casa do Pessoal complementa bastante bem aquilo que é a Comissão dos Trabalhadores e, portanto, este protocolo pretende revitalizar a Casa do Pessoal e dar condições à Casa do Pessoal para começar a ter atividades periódicas que envolvam a comunidade e, enfim, que está muito relacionado com o bem-estar das pessoas, com a saúde mental, com o team building, esse tipo de situações e que nós iremos naturalmente apoiar, não só através do protocolo, mas até depois de atividades específicas que sejam promovidas e que tenham sentido e que possam ser integradas no nosso orçamento. Sim, em linhas gerais, este protocolo é um protocolo de cooperação, não é? Portanto, e tem aqui algumas, para além do apoio financeiro, para apoiar as iniciativas da Casa do Pessoal, que se estenderão depois a toda a comunidade, que sejam docentes, investigadores ou de corpo técnico, não só os associados à Casa do Pessoal, e também a criação de espaços, de cedência de espaços, para a realização das nossas atividades, da nossa sede, que temos um grande espólio e uma grande história associada à Casa do Pessoal, e depois também a questão da gestão das ausências, não é? Portanto, estas questões das faltas da direção para poder concluir ou executar todos estes fins. E, portanto, basicamente é isso, é com grande orgulho e um grande sentido de responsabilidade que também celebramos este protocolo e esperemos que correspondamos às expectativas.